Olá pessoal, sou o professor Mário Lima, trazendo mais um vídeo aqui para vocês, né, sobre trigonometria, uma questão que deve dar um certo trabalho para a gente, tá? Então, devemos ter um trabalhinho aí, precisamos ter paciência, tá? Bom, de cara aqui eu tenho a cotangente de X, né? Eu sei que a cotangente de X, ela é o universo da tangente de X, tá? Então, isso significa que a tangente de X vai ser o inverso disso aqui, né? O inverso da cotangente. Então, vai ser 1 sobre a raiz quadrada de X ao cubo, mais X ao quadrado, mais X. Se a gente quiser um pouquinho, né, à frente, um pouquinho adiante, a gente pode dizer que essa tangente de X, ela é 1. Aqui tem X ao cubo, X ao quadrado tem X. Vou colocar o X em evidência, ou seja, raiz de X em evidência. Vai ficar raiz de X ao quadrado, mais X, mais 1, tá? Vamos guardar isso aqui, tá? Para adiante, se nós precisarmos. Bom, agora vamos trabalhar a tangente de Y. O que é a tangente de Y? Do jeito que ele forneceu aí, a tangente de Y vai ser quem? Bom, vai ficar 1 sobre X ao cubo, né? Vamos trabalhar isso aqui melhor. Vai ficar 1 sobre X3. 1 sobre X ao cubo. O inverso, né? Mais 1 sobre X ao quadrado. Mais 1 sobre X. A raiz quadrada disso. Dando mais uma caminhada aí, nós teríamos aqui o quê? Denominador sendo X ao cubo. Então aqui ficaria 1. Mais X. Multiplicando aqui por X. Mais X2. A raiz disso, né? A raiz quadrada disso. Tá? O que mais a gente poderia tentar fazer aí, né? Bom, poderia fazer ali o X raiz de X, né? Certo? Então, tangente de Y vai ser raiz de 1 mais X mais X2 sobre X raiz de X. E aqui vai ficar a raiz quadrada de X3. Bom? Isso é tangente de Y. Vamos guardar esse resultado aqui. Como eu falei, deve ser um exercício bastante trabalhoso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se está enquadrando legal, tá? Tá? Bom. É... Vamos para a cotangente de Z, né? Vamos para a cotangente de Z. Bom, a tangente de Z, ela vai ser 1 sobre isso. Tá? Então ela vai ser 1 sobre a raiz quadrada disso aqui. que é X, mais 1 sobre X, mais 1. Deixa eu ver se eu cometi algum erro na cópia. Deixa eu ver aqui se eu errei alguma coisa na cópia. Então, está certinho. Tá. Está certo sim. Então ficou 1 sobre isso, elevado a meio. Ou seja, a raiz quadrada disso aqui, né? Bom, aqui a gente pode dizer que vai dar X ao quadrado mais X mais 1 raiz disso sobre a raiz de X, que vai inverter, né? Então a raiz de cima vai para cima. Tá? Então aí nós temos a tangente de Z. Vamos guardar isso aqui no futuro. Tá? Bom, vamos ver se a gente consegue calcular o valor da tangente da tangente de X mais Z, né? Porque eu quero X mais Z menos Y. A tangente de X mais Z é a tangente da soma, né? Isso é a tangente de X mais a tangente de Z sobre 1 menos o produto tangente de X vezes a tangente de Z. Tá legal? Pessoal, calma, né? Muita calma para a gente chegar lá. A tangente de X ali, ó. A gente tem é 1 sobre a raiz de X que multiplica a raiz de X ao quadrado mais X mais 1. Beleza? Mais vamos lá para a tangente de Z, né? O que foi a tangente de Z que nós achamos? Raiz de X opa, legal! Pintou aqui algo comum, ó. Raiz de X2 mais X mais 1. Pintou alguma coisa comum. Agora o produto aqui, ó. 1 menos o produto desses dois, ó. Preste atenção no produto desses dois. Quando eu multiplicar esse por esse raiz de X eu vou simplificar com a raiz de X. Vai ficar 1. E aqui embaixo, né? É raiz de X2 mais X mais 1 vezes a raiz de X2 mais X mais 1 vai passar para fora do radical. Tá? Então vamos em frente lá ver o que a gente vai conseguir, né? Aqui embaixo no denominador eu já sei que vai ficar X2 mais X mais 1 menos 1 sobre X2 mais X mais 1. Beleza? Muito bem. E lá em cima o que que deu? O mínimo é a raiz de X que multiplica que multiplica aquela raiz lá. X ao quadrado mais X mais 1. Então aqui a gente tem que multiplicar por 1 tá? E ali por aquela raiz. A raiz de X, né? Só que vai ficar raiz de X vezes raiz de X vai dar X. Beleza? aqui vai anular ó mais 1 com menos 1. Tá? Então o que que a gente vai tirar daí? Vamos organizar aqui um pouquinho. A gente vai tirar 1 mais X sobre raiz de X que multiplica raiz quadrada de X2 mais X mais 1 vou multiplicar aqui pelo inverso tá? Dá X2 mais X mais 1 vai inverter, né? E botar o X evidência vai dar X mais 1 opa aqui eu vou cancelar tá? Vamos ver o que a gente pode fazer aí, né? O que a gente pode fazer aí é racionalizar uma vez que isso aqui vai ficar X ao quadrado mais X mais 1 sobre X raiz de X, né? Tá? X raiz de X que multiplica raiz de X2 mais X mais 1 certo? Bom, se eu racionalizar aquilo ali eu vou ter X2 mais X mais 1 vezes aquele radical, né? raiz quadrada de X2 mais X mais 1 e aqui embaixo X raiz de X vezes radical tá? Eu multipliquei em cima tenho que multiplicar embaixo, né? Só que aqui vai na hora de multiplicar essa raiz vai desaparecer tá? muito bem o que nós vamos tirar daí então? É esse camarada vai simplificar com esse tá? E você vai ter raiz quadrada de X2 mais X mais 1 tá? sobre agora vamos prestar atenção aqui no seguinte vou deixar assim X raiz de X deixa eu ver se tá enquadrando direitinho ainda se dá pra aproveitar ali tá acabando tá acabando agora perceba o seguinte olha o que que ele quer? ele quer a tangente de X menos Y mais Z que é o mesmo que tangente de X mais Y perdão X mais Z menos Y agora perceba a seguinte coisa aqui ó a tangente de X mais Z ela né? deu isso aqui né? que é exatamente igual a quem? é exatamente igual vamos ver aqui tangente de X mais Z é igual exatamente a nossa olha aqui ó a nossa tangente de Y tá? exatamente igual olha vem pra cá agora o que que é a tangente de X mais Y menos Z é a tangente de X mais Z menos a tangente de Y 1 mais o produto tá? acontece que como esse cara aqui é igual a esse nós vamos ter zero aí como solução do problema tá legal? pessoal espero que vocês tenham entendido tenham gostado deixa lá suas críticas sugestões comentários um abraço até o próximo encontro e aí o O que é isso?